As vezes a memória da gente dá aquele pane, né? A gente esquece palavras, esquece tudo de repente, né? Isso acontece comigo. Tem um jogo de palavras no celular, que é esse aqui, olha, o Codicross, que é muito bom pra isso. Você exercita a sua memória, se diverte, aprende novas palavras, olha só que graça que ele é. Lembra daquelas cruzadinhas que a gente fazia no jornal ou naquelas revistinhas? Então, com o Codicross, você pode fazer isso no seu...